O câncer de pulmão hoje no Brasil está entre os mais comuns. A estimativa do Ministério da Saúde são cerca de 30 mil casos novos para esse ano no Brasil. 60% dos casos entre homens e 40% entre as mulheres. No mundo é o câncer mais comum, são cerca de 2 milhões de casos novos por ano, segundo a Organização Mundial de Saúde. E cerca de 1 milhão e 700 mil mortes por ano só de câncer de pulmão em todo o mundo. Esses números mostram que o câncer de pulmão tem alta frequência e altas taxas de mortalidade, mas é uma doença absolutamente passível de prevenção, porque a gente conhece o principal fator de risco que é o tabagismo. Entenda por tabagismo o consumo de tabaco sob qualquer forma e qualquer dose. Então, cigarro, cachimbo, charuto, narguilé, que é muito frequente entre os jovens, está entre a principal causa de câncer de pulmão. Cerca de 80% dos casos são causados pelo tabaco. O perfil do paciente com câncer de pulmão é acima de 55 anos, grande fumante ou que tenha sido fumante no passado. E, em geral, não é incomum essa pessoa ter outras doenças também associadas ao tabagismo, como doenças cardiovasculares, ter tido problemas cardíacos, hipertensão, enfisema, que também estão associados ao câncer de pulmão. Além do fumante ativo, que tem alto risco para câncer de pulmão, qualquer pessoa que esteja exposta à fumaça do cigarro também tem risco aumentado de câncer de pulmão e de todas as outras doenças associadas ao consumo de tabaco. Então, o fumante passivo também é um indivíduo de risco aumentado para ter câncer de pulmão. Um dos grandes problemas do câncer de pulmão é que não existe um sintoma específico dessa doença. Por isso que a maioria dos casos são descobertos já em fases mais avançadas, porque não existe um sinal, um sintoma que seja típico de câncer de pulmão. Os casos iniciais, em geral, são diagnosticados através de exames de rastreamento, que é uma tomografia de tórax com baixa radiação feita anualmente em pessoas de alto risco para câncer de pulmão, que são acima de 55 anos, grande fumante ou que tenha sido fumante até menos de 15 anos. Esse é o perfil de pacientes de alto risco para câncer de pulmão e que devem fazer a tomografia como rastreamento. Nas fases iniciais, o principal tratamento do câncer de pulmão é a cirurgia. A cirurgia consiste em remover parte do pulmão onde se originou o tumor e remover os gânglios que ficam entre um pulmão e outro, que é o midiastínio. Isso pode ser feito atualmente por técnicas pouco invasivas, como cirurgias por vídeo ou por robô, que proporcionam uma recuperação pós-operatória mais rápida, com menos dor, mais confortável para pacientes que se submetem a esse tipo de cirurgia. E com o tratamento cirúrgico é onde a gente tem a maior chance de cura desses pacientes com câncer de pulmão em estadios iniciais.